Não tem jeito que esse calorão que tá fazendo aqui no Brasil tem que usar um ar-condicionado, não é mesmo? Mas o que é que pensando? Será que apenas uma bateria mantém o ar-condicionado ligado e se mantém? Será que por quanto tempo dá pra usar o ar-condicionado com apenas uma bateria? Se assim como eu, você tem essa dúvida ou ficou curioso pra descobrir, let's bora comigo pro vídeo de hoje. Eu sei que você curtiu a ideia de ficar sentadão esparramado no sofá da sua casa, curtindo um Netflix e no ar-condicionado totalmente de graça, né? Sem pagar a conta de luz usando apenas um painel solar. Isso foi mostrado em um vídeo aqui no canal, que por sinal choveu, mas choveu mesmo de perguntas exatamente sobre o tema de bateria. Bom, pra facilitar, o que eu vou fazer? Fazer um passo a passo dos cálculos pra gente entender melhor essa história. Primeiro passo vai ser determinar o consumo do ar-condicionado diariamente. Depois, eu vou determinar a profundidade de descarga das baterias. Outro passo vai ser escolher a bateria que nós iremos trabalhar. Logo após, iremos calcular a quantidade de energia armazenada na nossa bateria. E por último, iremos calcular o tempo que a minha bateria vai demorar para descarregar. Let's bora comigo então para ver todas essas etapas? Bora! Primeira etapa, definindo o consumo de energia do ar-condicionado. Eu vou utilizar o mesmo modelo do outro vídeo, que é o de 9000 BTU, olhando lá no selo do Procel do próprio equipamento. Considerando o uso de 1 hora por dia durante todo o mês, o ar-condicionado irá consumir 17,1 kWh. Como queremos saber quanto tempo dura a nossa bateria em dias, vou dividir esse consumo por 30 para saber quanto o ar-condicionado consome por dia. Então nós temos 17,1 dividido por 30, que é igual a 0,57 kWh no dia, ou 570 Wh dia. Se esse ar-condicionado tem um consumo de 570 Wh, vamos considerar que a sua potência elétrica instantânea também seja de 570 Wh. E para saber a autonomia da bateria, ou seja, o tempo que ela vai durar, é muito importante ter em mãos a potência do aparelho. E você vai entender o porquê logo, logo. Para continuar, tem um pequeno porém, precisamos considerar a eficiência do inversor. Para você entender de maneira mais simples, o inversor não possui uma eficiência de 100%, então é necessário uma quantidade de potência maior na sua entrada para poder fornecer os 570 Wh que o ar-condicionado precisa lá na sua saída. Para isso, nós iremos considerar a eficiência do inversor, que é informada no seu datasheet. Aqui, eu vou ser um pouco conservador e vou considerar uma eficiência de 85%, ou seja, 0,85. Desta forma, basta dividir a potência de 570 por 0,85 e teremos o resultado de 671 Wh. Agora, bora para a segunda etapa, onde iremos definir a profundidade de descarga da bateria. Nós temos que pensar que nós não iremos descarregar 100% da nossa bateria, porque isso danifica e diminui a sua vida útil. Então, vamos estabelecer uma condição de descarregamento da nossa bateria. Eu vou descarregar ela somente 30%, ou seja, vou usar uma profundidade de descarga de 30%, beleza? Na terceira etapa, vamos definir qual bateria utilizar. Eu vou escolher aqui a bateria de chumbo ácido 12MS234 da Moura, que tem uma capacidade em regime de descarga C20 de 220Ah. Agora que já definimos os três primeiros passos, podemos continuar as nossas contas, que não são nada complexas. Vem comigo! A minha bateria é de 220Ah, mas como eu falei, é regime de descarga C20, que quer dizer o quanto de capacidade que a bateria tem ao ser descarregada por 20 horas. E aqui entra a grande sacada desse vídeo. Lembra que eu falei que a gente precisa saber a potência do aparelho? É agora que eu vou te explicar tudo no detalhe. Mas antes, você vai me dar uma moral, que não custa nada pra você. Se você estiver curtindo o vídeo, deixa o like aí maroto pra nós, e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se inscreveu? Deixa o like, let's bora continuar. Vamos entrar aqui no catálogo dessa bateria, da bateria Moura, e a gente vai olhar especificamente para essa tabela de descarga em corrente constante. Primeiro, iremos olhar para o regime de descarga em C20. Note que para a bateria ter uma autonomia de 20 horas, descarregando 100% até 10,5 volts, podemos tirar instantaneamente dessa bateria apenas 11 amperes. Lembra que a potência que vamos precisar na entrada do inversor é de 671 watts? Então vamos fazer a conta, 671 watts dividido por 12 volts, que é a tensão da nossa bateria, nós teremos uma corrente instantânea de 55,83 amperes. E quando a gente volta para a tabela da Moura, para descarregar a bateria com uma corrente de 55,91 amperes, o mais próximo que estaremos trabalhando é no regime de descarga C3, com corrente de 55,6 amperes. O que isso quer dizer? Em C3, a bateria terá uma capacidade de 55,6 amperes vezes 3 horas, que é igual a 166,8 amperes hora, isso considerando a descarga em 100%. Veja só, devido a questão da corrente instantânea, saímos de uma capacidade de 220 amperes hora para 166,8 amperes hora. Quanto maior a corrente que demandamos da bateria, menor será a sua capacidade. Entendeu mais ou menos até aqui? Se tiver ficado com dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Se tiver entendido, let's bora continuar. Eu posso expressar a quantidade de energia armazenada na minha bateria em amperes hora ou em watt hora. Como o nosso consumo está em watt hora, eu vou transformar a energia armazenada da bateria em watt hora, mas eu poderia também transformar o consumo do ar condicionado em amperes hora. Para fazer essa transformação é muito simples, basta multiplicar a capacidade de energia da minha bateria em amperes hora, no caso 166,8 amperes hora, pela tensão da minha bateria. Então, como a tensão dessa bateria é de 12 volts, bora fazer essa continha tranquila. Energia armazenada em watt hora vai ser 168,8 vezes 12 volts, que é igual a 2001,6 watt hora. Bom, porém, o que eu vou fazer? Eu só vou usar 30%. Sabe por quê? Porque quando chegar em 30% de velocidade de descarga, eu vou parar de extrair a energia da bateria para não danificar. Ou seja, eu vou aumentar a vida útil dessa minha bateria. Sendo assim, desses 2001,6 watt hora, eu vou utilizar de fato 30% disso. Vamos fazer a conta quanto que é? 2001,6 vezes 0,30 vai ser igual a 600,48 watt hora. Além disso, devemos considerar também a eficiência da bateria, que fica em torno entre 80% e 90%. Eu vou considerar 85%. Nossa bateria vai conseguir entregar, então, somente 600,48 vezes 0,85, que vai ser igual a, você acertou, 570,41, o quê? O watt hora. Bom, agora já temos a energia consumida pelo ar condicionado durante uma hora por dia e a energia armazenada na bateria. Logo, é só fazer uma regra de três que você já é fera em fazer isso. Se uma hora do ar condicionado consome 671 watt hora, quanto tempo vai demorar para consumir 510,41 watt hora, que é a energia armazenada da bateria? Basta multiplicar cruzado e temos 510,41 dividido por 671, que é igual a 0,76 horas. Como a hora tem 60 minutos, o ar condicionado ficará ligado por aproximadamente 60 vezes 0,76, que é igual a 46 minutos. Conclusão, se eu usar uma bateria de 220 amper hora e um ar condicionado com um consumo médio de 17,1 kWh mesmo, usando uma profundidade de descarga de 30%, a minha bateria vai manter esse ar ligado por mais ou menos 46 minutos. Se passar disso, vai sair dessa profundidade de descarga de 30%. Isso aqui, você pode falar agora. Tolio, isso é teoria. E na prática, vai ou não vai manter por esse tempo? Eu quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Bom, é importante lembrar que isso é somente uma estimativa. Para fazer um dimensionamento off-grid, precisamos levar em conta, além das perdas nos equipamentos, nós precisamos também da potência de pico dos equipamentos. Você escolher o controlador, se vai ser MPPT, PWM, calcular a quantidade de painéis, dimensionar o inversor e por aí vai. Mas, com essas continhas, você já consegue ter uma ideia bem aproximada da realidade quando o assunto se trata baterias. Se você quiser mais dimensionamento off-grid, é só deixar aqui nos comentários também que faremos esses vídeos para você. E se quiser na prática também, comenta aqui e deixa o like. Um forte abraço e até breve!